Música Mais esse mistério chegando aqui, mais uma vez na sua tela, agora é o módulo 3, módulo 2 aí, foi show de bola professor hein, professor Jorge, foi menino a aula, olha ele aí ó, deu boa noite agora aproveita Boa noite meu povo querido, estou aqui hoje com vocês, agora dividindo aqui a bancada, tendo dúvida, quem quiser manda aí pelo chat, o professor Gilson vai já dizer para onde é o caminho, manda para cá que a gente desenrola na hora, feito caldo de cana e pão doce, opa Pois é, os meus queridos alunos da Eja, você tem aí o nosso Educa Recife, você pode interagir com as nossas aulas, são as três opções, as três opções mais faladas aqui nesse canal Tem aqui a TV Nova Nordeste toda noite, 22.2, começa o show aí da geografia misturado com artes, na sexta-feira à noite, pega aí das 7h45, avança até as 9h, passando esse povo bonito aqui na sua tela Então, primeiro módulo, né, para assistir a gente, o segundo tem lá, né, nosso canal do Youtube, você pesquisa lá o Educa Recife, tudo junto Enquanto nosso canal, se inscreve, vai ter as playlists, você encontra o módulo 3, vai ter lá nossa aula para você poder rever, assistir com calma Pausando, podemos voltar, anotando tudo direitinho, e pode deixar lá um recado nos comentários, alguma dúvida, que a gente está sempre aqui de olho Então, o professor também citou ali, o terceiro modo, a terceira maneira, que é o que? O aplicativo do Educa Recife Então, vai aparecer até os QR Codes ali na sua tela Já, para encurtar caminhos aí, mas você pode pegar o seu celular, o seu tablet, ir direto na loja de aplicativos e baixar o Educa Recife E também você pode assistir a nossa aula, na palma da sua mão, deixar lá um comentário Professor, nosso colega lá, que trabalha com o nosso queridíssimo aluno, também tem acesso à plataforma? Tem, também Tem lá a opção do Sou Servidor, e também pode interagir com o nosso aplicativo, com o nosso conteúdo Feito aqui com muito amor, carinho e dedicação para você Beleza pessoal, nossa aula de hoje, olha aí, ações humanas e os impactos ambientais Chegando aqui na sua tela, para tratarmos desses assuntos Beleza pessoal, olha o nosso queridíssimo amigo aqui, fazendo a entrevistação de Libri, professor Diga aí, só se lembra o nome dele, se lembra? Ah, nosso queridíssimo Everton O Everton É isso, olha ali, está vendo que estava correto? O Everton Espina Vamos assistir um videozinho rapidinho aqui, professor Chega na sua tela, vamos ver se entra com áudio E aí O Everton Espina 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se a gente chega no nosso lar e depara com esses tipos de situações, a gente citou só duas aqui, já vai ser uma coisa que vai ser desconfortável para nós. Então, porque a gente também não pode pensar em uma escala bem mais ampla, né? Então, quando a gente anda nas ruas, aí passa no centro do Recife, o professor Giorgio gosta muito de pegar uma pipoquinha, uma garrafa com água, né? Um real. Exatamente. Aí, se você está na sua casa, no seu sofá, relaxando, está lá assistindo um filmezinho, aí está comendo, né? Quando termina, tu vai jogar o rejeito no chão? Não vai jogar, né? Joga para ver se a patroa não vai reclamar. Vai, ó, um grito logo lá. Voar, levanta e apanhe. Então, por que você, quando está andando ali no ônibus, quem vai jogar pela janela, né? Ah, é aquela garrafa que demora mais de 400 anos, o professor, faz se degradar a natureza e vai parar no colo regular no canal, aí quando chove, entope tudo, alagamentos. Então, ou seja, são as atitudes que os seres humanos têm com a natureza, a ação humana, né, tem com a natureza, com os espaços naturais que não são agradáveis, Vanessa. Eu sei que você não faz isso, né, que você, né, você é você, né? Então, a gente tem que pensar, repensar um pouco sobre isso. E o professor falou, olha, você que está aqui assistindo a sala, como é fantástico. O professor, o senhor não falou da reutilização, não foi, professor? Falei. Da garrafa plástica, foi? Falei, falei. Reutilizar, reaproveitar. Reaproveitar. Importante demais, né, professor? Reciclar. Reciclar, olha só, hein? E aí, ó, olha só na tela, professor. Imagens que vai o quê? Nos remeter a todo o processo que o Globo passou, mudando ali as suas características no processo que é evolutivo da tecnologia. Então, seja, estamos tratando aqui o quê? Das revoluções industriais. Começa desde lá de trás, com o surgimento da máquina a vapor, professor. Depois passa para a questão da eletricidade, até chegando no famoso meio técnico, científico, e formacional, transformando, né? Então, da dinâmica do mundo, facilitou a nossa vida? Facilitou demais. Facilitou bastante. Mas aí, professor, olha o destaque que chega aqui, ó. A necessidade de propor medidas que diminuem os efeitos da ação humana. Então, se a gente pega uma imagem, professor, feito essa aqui, ó. Olha só. Eita. Não é nada, né? Nós temos aqui o quê? Emissão de gases na atmosfera. Então, é bem comum a gente, nos grandes centros urbanos, né? Falar das chamadas ilhas de calor. Falar da questão também do efeito estufa intensificado. Que é justamente quando a gente tem essa emissão de gases no ar, o chamado CO2, professor. Fazendo aquela camadazinha, né? Engorçando aquela camadazinha do globo, né? E perdendo ali aquela radiação solar que entra e fica o negócio bem mais preso aqui. Deixando bem mais quente, bem mais abafado. E aí, se você assistiu a aula do professor Jorge, ele falou o quê? Das chuvas ácidas. Porque o que se tá subindo, professor... Vai descer. Vai descer, né? Todo aquele processo o quê? Do ciclo hidrológico, né? Do processo das nuvens que se formam e condensam até chegar naquela palavrinha que o professor fala. Da precipitação pluviométrica. E aí, se desce essa água com toda essa carga química, temos o nosso queridíssimo as chamadas chuvas. Não é tão queridíssimo assim, não. As chamadas chuvas ácidas. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de um impacto promovido pela ação humana. Olha o segundo, professor. Olha aí, ó. Como está esse corpo hídrico, hein? Nós temos aqui, pode ser um rio, pode ser um lago, um corpo hídrico. E aí, nesse espaço, professor, temos os animais que convivem ali naquele ambiente, né? Tem o peixe que está ali sobrevivendo naquele ambiente aquático. Tem a questão da vegetação. Mas aí, muitas vezes, pela essa falta de organização estrutural da população, muitas vezes, é bem comum. A gente, professor, até falou do rio Capibaribe, Beberibe, que corta aqui o nosso estado. É comum trazer toda essa carga de poluente, né? E chegou, Antônio. São objetos lançados, assim, na água. E aí, ele citou a questão do quê? Do assoriamento dos rios. Que é justamente essa diminuição do leito por onde esse rio passa. Então, tem a questão química nessa água, diminuindo a oxigenação. Os animais não vão podendo mais respirar. Vem os outros, aparece um peixinho boiando ali, professor. Que ele não resistiu à carga de poluentes que existiu ali. Então, já temos aqui o quê? Um segundo aspecto promovido por uma ação humana. Não respeitando esses ambientes naturais, não respeitando a natureza. Tá pesado, já lembra, professor? O negócio não tá, né? Tá muito bom, não. Porque agora, pessoal, o que chega aqui, ó. Temos aqui uma plantação. E aí, se você... Quando o senhor planta aí, lá... Não sei se o senhor já chegou a plantar alguma coisa, né? Eu gosto. Você plantou feijão, alguma coisa? Milho. Plantou já? É. Era comum aparecer, de vez em quando, uma folhazinha furada. Sim, de fungo ou um gafanhoto. Um gafanhotozinho, né? É, lagarta. Lagarta, né? Aí, professor, nesses ambientes aqui, é bem comum eles fazerem tratamentos para evitar esse tipo de situação. Aí é que chega justamente o quê? A questão dos pesticidas, a questão dos agrotóxicos. E aí tem toda essa carga envolvida, né? Vai estar afetando o quê? A espécie vegetal que vai estar ali. O fruto que vai estar nascendo. Quando a gente irriga, do mesmo jeito que subiu lá o CO2, professor, quando a gente irriga aqui, vai descer para o solo. Então, vai também o quê? Vai estar contaminando aquele solo. Então, repare só, hein? Apenas uma atividade, quantos reflexos vão dar? Porque aquele alimento vai poder parar na sua mesa, professor. Cheio de agrotóxicos. Apesar de que o senhor aí já falou que não costuma muito pegar esses produtos muito industrializados, não é, professor? Não, não. Não, eu gosto muito. Lá mesmo, no interior mesmo, tem o pessoal que planta, né? E eu sei que o adubo que usa é adubo de galinha, de vaca, né? Uma coisa mais natural, né? Natural, é. Então, não é aquele fruto bonitão, mas é sadio. Mais sadio. Então, o alface, o repolho, o gibimum, a tomate, a cenoura, a beterraba, a berinjela, né? Pois é, justamente. Fruta como araçá, que é uma feita goiabinha, né? Que dá muito na beira do rio lá. Macaxeira, inhame. Eu compro muito o pessoal que planta lá, nos seus sítios, sabe? E aí vem com sabor. É gostoso, gente. Gostosíssimo, né? É. Aí tem também, não foi só a questão das queimadas, né? Que a gente também já tratou, que pode ser tanto de forma natural, né? Um evento climático. O pessoal até falou da questão, pode cair um raio, né? Claro, pode acontecer, né? Temos aí esse eventual onda de calor atingindo o continente europeu, né? Promovendo bastante queimadas. Tem essa ação também aqui, principalmente nas áreas agrícolas, na questão da agricultura. Que também leva, professor, isso aqui, ó. Aos desmatamentos, né? Muitas vezes a extração aí da lenha, né? Para promover, pode ser um móvel, dos mais variados tipos de coisas que precisam dessa madeira, né? E aí muitas vezes a gente intensifica essa extração e não respeita a questão do replantar, né? De recolocar para que tenha de novo uma nova espécie vegetal nascendo ali naquele ambiente. E muitas vezes tem aquela questão do corte raso. E aí não permite que aquela planta venha se desenvolver de novo, afetando aquele ambiente natural. Aí, professor, também tem a questão da caça e a pesca predatória, né? Predatória, é. Que também já não vai respeitar o ciclo de reposição dos animais, né? Muitas vezes chegam lá e tiram, jogam... Já jogou já, professor? Pega aquela tarrafa. Tarrafa, é. Aí vem assim, ó, a grande quantidade, né? De espécies, né? Aí se você intensifica aquilo, tirando, retirando, retirando, dia após dia, vai poder chegar na escassez, professor. Porque não tem por lá dos animais a sua reproduzir. Também tem a questão da caça e temos vários animais que estão passando por aquele processo da extinção, né? É bem como as pessoas quererem criar passarinho, professor. Aí tá lá na gaiola, no terraço, porque acha bonito o canto. Não está deixando o animal viver no semento. Você queria, professor. Eu mesmo não queria. Imagina, pega aí pra ir pra ir na gaiola. Vai viver. Então, assim, são os animais, são os seres vivos e devem serem respeitados. Beleza, pessoal? Olha aí, professor, a questão do desperdício. Da água. Desperdício da água, né? É bem comum também a gente encontrar situações, pessoal, lavando caçadas, lavando o carro. O senhor gosta até daquele recado de reaproveitar a água da máquina de lavar, né? Pra lavar o banheiro, lavar a calçada, lavar o quintal com o cocô do cachorro, né? Por quê? É só pegar a mangueirinha e botar assim no balde quando ela for jogar água pra fora, né? Aquela água sai com detergente, com água sanitária, com sabão, pó. Com certeza. É uma água cheirosa que dá pra lavar banheiro. Tranquilamente. No chão, na calçada, no quintal, fica cheiroso ainda. Exatamente. Aí você lê comigo na tela aí, ó. A influência da ação humana sobre a dinâmica natural tornou-se o quê? Gradativamente mais complexa. Essa influência acontece de muitas formas. A gente passou aqui vários exemplos, né? E aí trazendo várias consequências atreladas a isso. Aí nós temos aqui, professor, a maneira da gente ter um consumo mais respeitável, né? Promover um estilo de vida que gere um menor impacto ambiental, alterar os atuais padrões de consumo de energia, fomentar padrões saudáveis de consumo. Mas justamente a gente criar em nós uma consciência sustentável. E justamente o quê? Pensando na nossa geração e também nas gerações posteriores. Beleza, pessoal? Aí pra encerrar, professor, você acha aí que no Brasil existe uma super exploração dos recursos naturais? Será que a gente tem aqui os nossos biomas, ecossistemas respeitados? Não temos aqui tantos impactos havendo assim nesses ambientes naturais? Pensem sobre isso. Dialogue. O professor Giorgio já vai se despedindo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Boa aula. Bom final de semana, se Deus quiser. Até outra próxima. Beleza, pessoal. Vamos agora compartilhar aquele cafezinho, professor. O pauzinho com queijo. A manteiguinha. E vamos sim, bora! Tchau, tchau, tchau.